Quando prefeito, eu criei um programa que garantia vaga para todas as crianças. Oriundo da Constituição Civil, nós botávamos uma placa em cada escola que dizia há vagas. O diretor era proibido de dizer que não tinha vagas. Por isso que nós atingimos a 98 crianças nas nossas escolas. As matrículas eram automatizadas de um ano para o outro. Os outros 2%, que antes estavam ausentes na escola do município de João Pessoa na minha época, eram portadores de necessidades especiais. E, para eles, foi criado um programa de adaptação específica, inclusive dos professores e adaptação nas escolas. Para atender essa demanda de garantir vaga para todos e de crescer esse número de alunos, presidente, foram necessários construir 174 novas salas de aula e 11 escolas novas foram construídas, além da reforma e ampliação de outras 66. Portanto, senhores e senhores senadores, essa é a prova de que é possível avançar quando se tem vontade e prioridade nos investimentos públicos. Precisamos de mais investimentos e incentivos aos professores e a qualidade de ensino para os nossos alunos. Fardamento completo, como fornecido no meu período. Pois não, concedo a palavra ao senador Ciro para uma parte...